Olá, meninas, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender o passo a passo deste lindo cachecol, ó, que eu fiz com essa lã maravilhosa, que é a lã velvete da Círculo, que parece mais, assim, um veludo e combina super com esse estilo de cachecol, que ele fica todo embabado no pescoço, muito lindo, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa videoaula e venham aprender comigo. Pra aula de hoje, eu vou usar o fio Velvete da Círculo, 150 metros, o número da cor é o 9202. Vamos usar também, para trabalhar com esse fio, a agulha Círculo Soft 6.0 milímetros e uma tesoura para arrematar. Você encontra todos esses materiais que eu cito aqui no vídeo, no Armarinho São José. É só clicar aqui neste link, você vai ser redirecionado para o site, poderá fazer as suas compras e receber aí na comodidade da sua casa. Os preços são bem bacanas e vale a pena conferir. Armarinho São José. Vamos, então, dar início à nossa aula. Nós vamos pegar o fio e vamos começar a fazer mais ou menos 137 centímetros de correntinhas, tá? Então, você pega uma fita métrica e você vai medir. Ó, pode deixar o fio bem solto na agulha. E vamos, então, trabalhar 137 centímetros de correntinhas e nós já voltamos. Pronto, terminei aqui os 137 centímetros de correntes. Agora, eu vou fazer, a contar aqui da última correntinha, eu vou fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu conto aqui, ó, a última correntinha, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntinhas a partir da agulha. Na décima primeira correntinha, eu faço um ponto baixo. Vai ficar como se fosse uma argolinha aqui, ó, tá? Aí, eu faço cinco correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu conto aqui, ó, a partir da última que fiz o ponto baixo, eu conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Na sexta correntinha, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. Conto aqui, agora, na base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Insiro a agulha e faço um ponto baixo. A gente vai fazer assim até chegar lá no final. A gente sempre tem que trabalhar com múltiplos de dois em argolinhas, tá? Ou seja, tem que ficar com números pares de argolinha. Dois, quatro, seis, oito, assim por diante. Se der onze argolinhas, por exemplo, uma suposição, você vai ter que desmanchar uma argolinha pra ficar, então, com dez. Vamos, então, terminar as nossas argolinhas e já voltamos. Pronto, meninas. Terminei minhas argolinhas e eu fiquei, então, com o número par de argolinhas, tá? Pra dar certinho até o final o nosso motivo. Aí, o que acontece? Se você quiser fazer um cachecol maior, você pode fazer, tá? Aqui é um tamanho legal que não fica nem muito grande, nem muito pequeno, né? Aí, então, agora, a gente vai subir aqui, ó. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas e dentro da argolinha, nós vamos trabalhar mais oito pontos altos. Totalizando nove com as três correntinhas que nós subimos, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Contando com as nossas três correntinhas. Deixa eu ver se eu contei com essa. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso mesmo. Agora, eu venho aqui na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Subo cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Próxima argolinha, faço um ponto baixo. E aí, já venho na próxima argolinha e faço novamente os nove pontos altos. Eu vou trabalhar assim, fazendo nove pontos altos. Na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Depois, cinco correntinhas. Próxima argolinha, outro ponto baixo. Igual nós fizemos aqui. Até chegar na outra pontinha, porque na outra ponta é um pouco diferente. Aí, eu já venho pra explicar pra vocês, tá bom? Vamos seguir, então, dessa mesma forma, até chegar aqui na outra ponta, e já volto com vocês. Pronto, meninas. Terminei aqui até a ponta, ó. E eu não falei pra vocês, mas eu fiquei com 28 argolinhas, caso você queira aí, ó, fazer desse mesmo tamanho, tá? Aí, eu cheguei aqui na ponta, ó, nessa argola da ponta, fiz os nove pontos altos. Aí, eu faço cinco correntinhas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, e faço mais nove pontos altos ainda nessa mesma argolinha aqui, ó, tá? Pra ficar a ponta do cachecol. Ó, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Aí, já na próxima argolinha, faço um ponto baixo, ó. Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Na próxima argolinha, faço um ponto baixo. E aí, na próxima argolinha, já faço os nove pontos altos novamente, tá? Seguindo a mesma repetição que eu fiz deste lado, faço deste outro lado também, até o final da nossa carreira, e já voltamos. Pronto, meninas. Terminei aqui, ó, toda a volta. Finalizei aqui no início com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir quatro correntinhas. Três, que significam um ponto alto, uma correntinha para virar. Venho no próximo ponto alto aqui dos nove pontos altos, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto, ó. Bem simples. Em todos os pontos, nós vamos fazendo um ponto alto, intercalado por uma correntinha. Eu gosto bastante deste cachecote, que fica bem elegante, né? Ainda mais com essa lã super linda, que parece um veludo, gente. Muito fofo, muito linda. Aí, mais uma correntinha aqui no último ponto, faço um ponto alto. Agora, eu venho aqui na próxima argolinha, ó, e faço um ponto baixo. Laçada no fio, já venho aqui pros nove pontos altos, ó, no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, mesma repetição. Aí, nas argolinhas, a gente faz um ponto baixo e já passa pros nove pontos altos novamente. Fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto, intercalado com uma correntinha. Vou fazer até chegar aqui nessa ponta, porque aqui tem um diferencial nessa argola, e já volto com vocês. Pronto, meninas, cheguei aqui na ponta. Aqui onde eu fiz as cinco correntinhas, bem na ponta mesmo do cachecol, eu faço uma correntinha e continuo fazendo aqui, ó, um ponto alto. Até formarmos nove pontos altos aqui nessas correntinhas, intercaladas por uma correntinha entre eles, tá? Ó, uma, duas, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, quatro pontos altos, uma correntinha, cinco pontos altos. Até formarmos os nove pontos altos aqui também, tá? E aí, no outro lado, a gente segue essa mesma repetição que fizemos deste outro lado, até chegar na outra ponta. E aí, a gente finaliza com um ponto baixíssimo, e já vamos pra próxima carreira. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira. Agora, a gente vai fazer argolinhas, ó. Faço cinco correntinhas. Aliás, eu vou fazer um ponto baixo aqui primeiro, no mesmo ponto, onde eu finalizei com um ponto baixíssimo, pra dar uma altura, ó. Faço cinco correntinhas. Dois, três, quatro, cinco. Vem no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Próximo ponto alto, faço um ponto baixo. A gente vai fazer isso em toda a volta, tá? Aqui, ó, onde eu pulo dos nove pontos para os outros nove pontos, tem um ponto baixo entre eles, né? Aqui, eu pulo esse ponto baixo. Eu venho deste último ponto alto aqui, deste grupinho de nove pontos, e já passo pro outro, fazendo a argolinha. Deixa eu chegar até aqui, pra vocês não terem dúvidas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Próximo ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Próximo ponto alto, faço um ponto baixo, ó. Bem simples mesmo, gente. É o efeito que vai dar... Da lã e do ponto, vocês vão ver que lindo que fica, ó. Faço um ponto baixo. Aqui, meus nove pontos altos aqui, deste grupinho. Aí, aqui, eu tenho um ponto baixo entre eles. Eu pulo esse ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo esse ponto baixo, já passo pro primeiro ponto dos outros nove pontos altos do outro grupinho, tá bom? E sigo fazendo a mesma repetição. Cinco correntinhas, próximo ponto alto, um ponto baixo. Fazendo, fazendo assim, por toda a volta do trabalho, tá? Até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo e já subir pra próxima carreira. Pronto, meninas. Terminei as minhas carreiras, finalizei aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu venho na próxima argolinha, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas e trabalho aqui dentro mais oito pontos altos. Vamos fazer nove pontos altos novamente, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Venho na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. Próxima argolinha, nove pontos altos novamente. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Próxima argolinha, faço um ponto baixo. Cinco correntinhas, duas, três, quatro, cinco. Próxima argolinha, um ponto baixo. Aí, laçada no fio, na próxima, já vamos fazer os nove pontos altos novamente. Vamos fazer assim por toda a volta do trabalho, até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo, pra então, subirmos pra última carreira. Pronto, meninas, chegamos na última carreira, que finalizei com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir pra última carreira, onde eu faço três pontos, três correntinhas, que significam um ponto alto, mais uma correntinha para virar. E aí, trabalho aqui nos nove pontos altos, um ponto alto sobre cada um deles, intercalados por uma correntinha. Então, faço um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Em cada grupinho aqui de nove pontos altos, tá? Ó, ficou um charme. Aliás, está ficando, né? Um charme no nosso cachecol. Gente, essa lã aqui dá um efeito muito bacana. Você pode usar também o fio ternura, tá? Que fica bem bacana também, ou qualquer fio de sua preferência. Ó, fiz um ponto alto sobre cada ponto aqui dos nove pontos altos, intercalados por uma correntinha. Venho na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Agora, eu tenho nove pontos altos. Trabalho um ponto alto sobre cada um deles, novamente, ó. Intercalados por uma correntinha. Aí, a gente vai fazer isso até o final do nosso trabalho. Aí, a gente já vai arrematar o fio. E aí, eu já mostro pra vocês como é que ficou o trabalho finalizado, tá bom? Vamos terminar, então. E já voltamos. Pronto, menina. Já dei toda a volta. Já arrematei o fio. E agora, sim, ficou pronto, então, o nosso cachecol. Olha só que fofo e glamuroso que ficou essa peça, né? Aí, você pode usá-lo com duas voltas no pescoço, tá? Pode dar, dobrá-lo assim no meio e fazer assim, ó. Fica bem charmoso, bem chique, bem fofo aí no seu look, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula. Se você não é inscrito aqui no meu canal, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo que eu venho postando aqui no YouTube. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!